Olá, seja bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre um assunto muito importante, concurso público. E sobre isso eu converso com a Marta Virgini, que é teacher coach do Eu Estudo Certo e criadora do Grupo Dona do Mundo. Tudo bem, Marta? Bem-vinda. Eu que agradeço o convite. É sempre uma honra ter a oportunidade de falar desse assunto que ajuda muitas pessoas. E a gente conversa também com o Breno Vinhas, que é diretor do IBV Cursos e também professor. Tudo bem, Breno? Tudo bem, muito obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado por abrirem as portas para a gente poder falar um pouco dessa família aqui da Baixada Santista, o nosso evento solidário, falar sobre o concurso público, muita coisa bacana para o pessoal bem instrutivo. Tem muita coisa que a gente vai conversar, então a gente vai começar esse programa falando sobre concursos públicos. Está valendo a pena ainda? Sim. Aquela pessoa que gostaria de entrar num cargo público pensando apenas no salário, em cumprir horas, aquela coisa do passado, sabe? Ah, passei no concurso público, estou feito na vida. Então, não é mais tão interessante assim, porque hoje as instituições públicas precisam de pessoas que queiram ser servidoras públicas. Que trabalhem, né? Que trabalhem, que cumpram a sua obrigação, que entreguem o melhor serviço para a sociedade. A nossa sociedade não aceita mais aquele medo burocrata. Então, quem tem aptidão e acredita que tem características pessoais para servir o público, com certeza continua valendo a pena. Quem acha que é um emprego mais fácil, aí não. Aí já foi a época. A gente tem algumas regras novas aí, feitas pelo nosso presidente, é isso? O que mudou? Sim, sim. Mudou bastante coisa. Muita coisa mudou no sentido favorável, positivo, mudanças positivas. Saiu ainda esse ano, 2019, um decreto do presidente Bolsonaro, fazendo algumas modificações sobre concursos públicos. Agora, os critérios são bem mais definidos, são mais objetivos. O órgão, lembrando que esse decreto, muita gente tem essa dúvida, ele é só a nível federal. Concursos públicos de nível estadual, de nível municipal, ainda não entraram nesses ditames desse decreto. Então, esse decreto estipulou ali que, pelo menos, um órgão que deseja, por exemplo, o INSS, deseja soltar um concurso público, ele deve, ao mínimo, apresentar 14 requisitos. Dentre eles, por exemplo, por que esse concurso público é imprescindível, não é possível digitalizar, não é possível você utilizar programas, você tornar isso menos burocrático, menos papel, menos servidor, porque, de fato, a gente vive momentos onde os recursos públicos estão bem escassos. Então, de fato, se continuasse da forma que estava no passado, o servidor continuaria trabalhando por um, dois, no máximo três anos, mas, ao final do mês, não teria nada para ser sacado. O servidor aposentado também não teria, ao final do mês, os seus proventos, a sua aposentadoria. Então, veio realmente a enxugar um pouco a máquina pública, eu vejo como um ponto bem positivo. Ele chegou até, em algum momento, a suspender concurso público, né? Como é que vocês veem? Essa suspensão, olha, os governos anteriores também suspenderam e os concursos não deixaram de acontecer. Quando o órgão precisa do pessoal, quando precisa porque as pessoas aposentam, porque as pessoas passam em outros concursos, ele precisa de gente? Não tem como. A porta de entrada é pelo concurso público. O que seguraram um pouco são os concursos ao repio da vontade do novo gestor. Então, de repente, agora eu quero um concurso público, não necessariamente atendo a esses quesitos objetivos, mas eu quero colocar no meu órgão um pouco mais. Antes ele não tinha freio, agora ele tem. Então, na verdade, é sempre válido para colocar a casa em ordem. E a gente não pode esquecer, porque no Brasil tem um pouco de cultura de parecer que, quem é servidor público não tem que entregar lucro, mas tem, tem que ser empreendedor público também. O lucro depende do órgão. Então, se você está na segurança pública, o órgão que eu faço parte, qual é o lucro do que a gente tem que entregar? É uma segurança bem feita? É o índice de criminalidade abaixar? É você fazer um bom atendimento ao público? Um servidor público numa escola municipal, numa escola estadual? É ensinar bem as crianças? Então, o lucro é social, não necessariamente um lucro de dinheiro. Só que é uma mudança de paradigma. Hoje, como eu já disse antes, a sociedade não suporta mais o mero burocrata. Então, quando você entra, você tem que entrar com essa filosofia de vida. E isso é o processo. Mas aí, Marta, o que eu te pergunto é o seguinte. Antigamente, pelo menos, a gente tinha essa visão. Você faz um concurso público, grande parte por conta da estabilidade. Ainda mais quando a gente fala num país em que a gente está numa crise de desemprego e ainda está numa crise de desemprego sem precedentes. Enfim, você procura isso por estabilidade. Depois que você tem essa estabilidade, geralmente a pessoa relaxa. Não preciso entregar o resultado que, de repente, na iniciativa privada eu tenho obrigação de entregar diariamente. Como mudar esse conceito e esse mindset do servidor público? Perfeito. É justamente essa produtividade que se busca do servidor e que até então nunca foi cobrada. Mas hoje, a realidade, ela vem mudando e, aos poucos, eu acredito que a gente vai caminhar para isso. A verão, na verdade, é necessário que aconteçam as mudanças legislativas para isso. Mas vamos lá. Hoje, o servidor tem três anos de estágio probatório para ele ser confirmado na carreira. Então, a responsabilidade de quem é o gestor ali naquele órgão público de verificar esse funcionário merece estar aqui? Ele realmente entrega um bom serviço? Confirmamos ele no cargo público, sim ou não? E aí, sim, é uma mudança. Por isso que é muito legal ter a oportunidade de conversar num programa como o seu, falar na rede aberta justamente isso, para que as pessoas se conscientizem. Passar no concurso público não é simplesmente uma passagem para tranquilidade. Ah, passei, vou receber meu salário lá todo quinto dia útil e acabou. Não, você tem que entregar resultado, tem que ter metas. Então, algumas prefeituras aqui na nossa região, o servidor tem metas. A política de abono na segurança pública, são metas que devem ser atingidas. E isso são critérios e formas de você incentivar, tanto quanto a iniciativa privada, para que o servidor entregue resultado. Agora, o Breno... Posso fazer só um adendo aqui? Bem interessante. É um tema até polêmico, porque recentemente, alguns devem estar com essa dúvida, recentemente saiu uma legislação onde haveria possibilidade de demissão do servidor público estável. Então, muita gente nas redes sociais até vem falando, nossa, agora na surdina, na calada da noite, foi criada uma legislação para demitir o servidor estável. Não é que isso foi criado. Isso sempre existiu, desde a nossa Constituição de 1988. Mas, para se demitir um servidor estável, tem que ser algo muito grave, né? Exatamente. Então, sempre existiu essa possibilidade. Mesmo após os três anos de efetivo exercício, que ele vai adquirir a estabilidade, até para complementar essa produtividade que eles têm que apresentar, essa ideia de que, ah, já sou estável, então, hoje eu adquiri uma estabilidade, amanhã eu vou chegar a hora que eu quiser. Não é assim. Mesmo com a estabilidade, ele ainda pode ser demitido por três formas. Isso lá na Constituição, no artigo 41, desde 1988. Uma das formas de demissão é por um procedimento de avaliação periódica de desempenho. Mesmo após os três anos, mesmo após a estabilidade, o servidor municipal, quer seja ele estadual, quer seja ele federal, cada órgão tem a sua vertente. Às vezes é uma prova semestral, às vezes é anual, mas cada um tem que, mesmo após a estabilidade, comprovar, sim, a sua produtividade para a administração pública. Então, só para essa polêmica aí desmistificar. Ah, agora pode ser demitido. Sempre pôde. Sempre pôde. Sempre teve que demonstrar a aptidão, a produtividade no serviço público. Legal. A gente vai para um rápido intervalo, mas antes eu tenho um recado para você. Comprar, construir ou reformar um imóvel é o objetivo da maioria dos brasileiros. E o consórcio Ademilar é a melhor forma de conquistar este sonho. Ainda mais se você contar com a experiência e segurança da Ademilar, Ademilar, que foi a primeira empresa do Brasil a trabalhar com consórcio de imóveis e até hoje é a única que atua com exclusividade no segmento. Uma verdadeira especialista. Milhares de pessoas em todo o país conquistaram a casa própria com a ajuda dos planos acessíveis e flexíveis da Ademilar. E não para por aí. Você também pode planejar um futuro tranquilo a partir da chamada aposentadoria imobiliária Ademilar. Com ela, você aumenta o seu patrimônio, garante uma renda extra e vive muito mais sossegado. Invista com quem mais entende do assunto. Acesse ademilar.com.br, faça uma simulação e comece agora mesmo a conquistar seus objetivos. Ademilar Consórcio de Investimento Imobiliário. O investimento da sua vida. O NDA está de volta e o nosso assunto de hoje é concurso público. E eu converso com a Marta Vergine, que é teacher coach do Eu Estudo Certo e criadora do Grupo Dona do Mundo. E com o Breno Vinhas, diretor do IBV Cursos e também professor. Breno, o que a pessoa deve levar em conta antes de definir se vai tentar um concurso público? E qual a área que ele vai seguir? A pessoa primeiro tem que saber que ela não tem que ir só para a iniciativa pública, só por conta da remuneração. Esse é o primeiro passo. Porque, como muito bem disse a doutora Marta, o servidor público tem que ter em mente que ele está para servir o público, para servir a população. Então, se ele quer entrar para ficar encostado só para ter estabilidade, pode esquecer que ele pode até lograr isso no concurso, passar, mas ele vai ser uma pessoa muito frustrada na vida. Infeliz. Muito infeliz, com certeza. Agora, se a pessoa tem essa aptidão, ela tem essa vocação, os próximos passos, dentre os próximos passos, entendo que ele tem que, primeiramente, traçar o seu perfil. Não tem que, já que ele está pré-disposto a servir a população, mas em qual área, em qual vertente, em quais órgãos, porque a gente tem carreiras policiais, a gente tem carreiras tribunais, a gente tem carreiras administrativas em prefeituras, em órgãos como o próprio INSS, a gente tem receita federal. Então, ele tem que, primeiramente, também traçar o seu perfil. Como a pessoa tem que estudar? Tem uma forma certa. Tem, tem. O principal é decidir, a partir das suas características, qual é o concurso público dos seus sonhos, qual é aquela carreira que você adoraria trabalhar por 40 anos, dia a dia, indo lá para o seu trabalho, que, claro, tem uma boa remuneração também, porque é um aspecto importante, mas, tendo esse concurso em mente, você tem que começar a estudar já. De preferência, ontem. Não esperar sair o edital. E é um erro que a maior parte dos candidatos cometem. Ah, mas não tem visto o meu concurso. Vou estudar para quê? Se eu não sei se vai ter a prova. Ótimo. Então, abre o concurso semana que vem. Você está pronto? Estaria pronta para fazer a prova e passar? Não, não. Não dá tempo. Então, descubra qual é o seu concurso. No segundo momento, busque o último edital dessa prova, veja quais são as matérias, quais são as fases que você tem que se preparar e, de fato, implemente esse estudo. Primeiro, separe um tempo de estudo diário. Não podemos estudar só quando estamos com vontade, só quando dá, quando tive um tempinho. Tem que ter uma disciplina, né? É, eu sempre brinco. Atleta, o pessoal gosta de jogar futebol com os amigos na quarta-feira, né? Esse time dos amigos vai na Copa do Mundo, na Olimpíada? Não, porque é na quarta-feira, quando dá, na brincadeira. Se você quer ser um atleta de alto rendimento, você tem que treinar todos os dias, se preparar, a alimentação é diferenciada, a concentração, o sono, tudo influencia no resultado. Um concurso público hoje estima-se mais de 13 milhões de brasileiros estudando para concursos públicos. Então, você tem que ter um diferencial. É aí que eu fui me especializar em ensinar as pessoas como é que o cérebro funciona melhor na hora de estudar e aprender. Porque a gente passa pela escola sem nunca ensinarem como se aprende a aprender. Tem que aprender, aprender, exatamente. Vem as matérias, matemática, português, história e geografia, e aí no concurso, direito penal, constitucional, português. Tá, mas como é que eu administro e processo essas matérias? Então, buscar as técnicas de estudo, com certeza, fará a diferença na preparação de cada pessoa. Tem um tempo necessário? Não existe tempo necessário. Tempo mínimo? Vai muito. Eu costumo até dizer que as pessoas estão num... Hoje a gente vive uma sociedade muito efêmera, né? A régua está sempre muito lá em cima, a pessoa se compara. Você vê um menino com 15 anos que inventou uma startup e está ganhando milhões de reais. E a gente ali com aqueles sonhos lá atrás, né? Até meus 30 eu juntei meu primeiro milhão. Chega nos 30, nada de primeiro milhão. A gente prorroga para os 40. Então, não tem tempo. A gente não tem que se comparar às outras pessoas. Esse é um erro grave do concurseiro, do estudante. Poxa, o meu primo passou sem estudar para concurso público. Sempre tem o amigo do vizinho, só que ninguém nunca viu essa pessoa. Mas sempre tem aquele que tem o primo, a vizinha, que passou sem estudar. Eu desafio. Coloca essa pessoa da minha frente. Vamos conversar. Será que não estudou mesmo? Ou ela não existe, ou ela estudou e não quer dizer que estudou. Porque o brasileiro gosta de contar vantagem, né? Não, foi fácil. Não, eu sou inteligente. Nem estudei, dei uma lidinha. Ah, onde que deu uma lidinha? Se matou de estudar, com certeza. É o que eu costumo dizer. Cada um tem sua história, tem o seu processo. Às vezes você estudou em uma escola particular, então você tem ali um processo muito mais rápido de aprendizado do que a pessoa que estava na escola pública. Você teve algum problema familiar que te interrompeu, te abalou, ainda te abala. Então, a única comparação justa que eu costumo dizer é entre você ontem com você hoje. Essa é a única comparação que deve ser feita. Tempo de estudo, vai variar do seu processo, da sua história, se é um concurso municipal, se é um concurso estadual, federal. Então, é até um pouco injusto a gente fixar um prazo aqui para uma pessoa. O que tem que levar em consideração é que tem que ter um tempo diário. Então, alguma coisa você vai ter que investir. Porque um edital em média, nível médio, 400 tópicos de assunto. Como é que você estuda e domina 80% desse conteúdo em um mês ou dois? Então, é o bom senso. Agora, seis meses, um ano, dois anos, tudo vai depender, como o Breno já bem adiantou, da bagagem da pessoa. Agora, nessas técnicas, além desse período diário, que outras dicas a gente poderia dar para as pessoas para que esse conteúdo seja absorvido de forma mais rápida e mais eficaz? Claro. Quando você tem um tempo, e eu falo, o tempo de estudo é inegociável. Então, vamos lá. A pessoa decidiu que das oito da noite às dez é horário de estudo. Naquele horário, não é hora de passear com o cachorro, não é hora de fazer supermercado. É inegociável. Naquele momento, você tem que ter um ritual para aquilo que vai acontecer. Preparar o seu corpo, preparar a sua mente para a concentração. Porque não adianta chegar no cantinho de estudo, como a gente fala, e ficar pensando nos problemas. Você não vai ali. Eu sei, a gente tem conta para pagar, tem um monte de outras coisas, mas não é ali que você vai resolver. Ali é foco e concentração. Então, cuidar da sua concentração. Como que você vai assistir a aula? Como você vai anotar essa aula? Fazer revisões, trabalhar as questões, fazer simulados. Então, são pequenos ajustes, pequenas técnicas que vão otimizar o seu aprendizado. Porque muitas pessoas acham, Roberta, que chegar, abrem um livro sem ordem, sem saber qual é a matéria, abre um livro e começa a ler. E acha que isso é estudar. Não é estudar. Isso é ler um livro. Ou o outro erro que a maioria das pessoas comete. Cursinho. Se inscreve, vai lá no Breno ou qualquer outro cursinho, assiste a aula e acha que só assistir a aula é suficiente. Eu estou preparado. Ele sabe, os alunos do Breno sabem. Não é isso. Você tem que assistir a aula como uma forma de adquirir informação, mas tem que ter o seu estudo individual para você processar todo esse conteúdo. E treinar, fazer provas, que é a hora que você vai descobrir se tudo o que você aprendeu você de fato sabe e coloca a resposta correta na prova. E a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é concurso público. E eu converso com a Marta Vergini, que é teacher coach do Eu Estudo Certo e criadora do grupo Dona do Mundo. E com o Breno Vinhas, diretor do IBV Cursos e também é professor. Bom, você que está se preparando para concurso público, a gente tem uma novidade, é isso agora, né? No próximo sábado tem um evento acontecendo em Santos. Isso. De fato, a fim de ajudar duas crianças, nós nos juntamos e vamos passar uma tarde dando as principais informações sobre concurso público. Como estudar, os mitos, muitos mitos que tem por aí. Ah, só passa em concurso quem tem padrinho. Sabe aquelas coisas que todo mundo ouve, mas ninguém sabe se é verdade ou não? Nós estamos juntos nesse sábado para acabar com todos os mitos, explicar, dar dicas de como estudar, dar dicas de como se motivar, tudo em razão de uma causa justa e nobre que é ajudar essas duas crianças. A gente vai explicar um pouquinho mais detalhadamente o que é a história dessas crianças, mas quem quiser participar, qual que é o horário, o local, como é que faz para se inscrever? O evento vai ser realizado nesse final de semana, no sábado, dia 27, das 13 às 17 horas, ao Nimes, ali na General com a Francisco... A General... A Francisco Glicério. A Francisco Glicério com a Conselheira Nébez. Isso. A gente, como bem falado, a gente vai desmistificar muita coisa. Vale a pena ainda estudar para concurso que a gente debateu nos blocos, vai extinguir, para onde eu corro, o que eu vou prestar. As suas vagas que estão em vista aí, que vão abrir, vão abrir diversos concursos, a gente vai falar disso também. E vamos também ao mesmo passo, em contrapartida, ajudar uma família de São Vicente que passa por uma situação bem delicada, onde dois irmãos com a doença AMI, atrofia muscular espinhal, é uma doença degenerativa que também implica em prejuízo no aparelho respiratório, eles já perderam praticamente todos os seus movimentos e a família vive em prol somente dos filhos. A mãe não pode trabalhar para ficar 24 horas cuidando dos filhos, o pai sofreu um acidente recentemente, né, vive só da aposentadoria. Só para o público ter um pouco mais de dimensão, a gente fez uma pesquisa no laboratório, o medicamento para cada um dos filhos custaria um milhão e meio. Cada dose, 300 mil reais, são cinco por ano, dois filhos, um milhão e meio. Eles se alimentam muito intravenal, um alimento deles custa 25 reais. Um dos alimentos, e eles se alimentam cinco quantidades por dia. Então, o gasto é muito alto, é algo que você vê uma família, às vezes, muito abastada, não teria condição de proporcionar uma dignidade, não estou falando nem de muito, dignidade para os filhos. Então, é algo realmente bem delicado. Toda a renda revertida do workshop solidário vai para essa família. Isso, toda a renda. A gente sabe que não vai resolver o problema da família, justamente nós entramos também com a ação judicial para buscar esses remédios judicialmente, mas a gente quer, pelo menos nesse mês, dar um pouco mais de dignidade, ajudá-los nesse mês. Então, o workshop é uma relação ganha, ganha, ganha. Nós ganhamos a possibilidade de ajudar de forma maior essa família, essa família vai ganhar toda a renda para ter um pouco mais de dignidade nesse mês e a pessoa que participar, além de ajudar a família, vai ganhar muita informação de qualidade e, quem sabe, mudar a história da vida dela a partir do momento que ela aprende a estudar certo para passar no concurso público. Agora, essa não é a primeira vez que é feita uma iniciativa desse corte, né? É a terceira. Nós já ajudamos e aí o Dona do Mundo, eu não posso deixar de citar as meninas, é um projeto social que nós temos, algumas das minhas alunas, nós nos reunimos na primeira vez para ajudar uma criança, a gente falou da... A Isa, ela tinha, ai meu Deus, autismo, ela queria fazer ecoterapia e não tinha o dinheiro, não tinha o valor, então nós nos reunimos, eu entreguei um curso para elas e todas nós pagamos a ecoterapia, deu super certo, ela está bem, está desenvolvendo e isso nos animou. Aí depois, no final do ano, para ajudar a Nalu, uma outra bebezinha que tinha epidermólise bolhosa, nós reunimos também um grupo de pessoas no auditório para falar sobre concursos públicos em prol dessa criança, toda a renda foi para ajudar a Nalu e agora é esse momento da vitória e o Otávio. E é a primeira vez que você participa, Breno, de um evento desse? Deste evento em específico, sim, mas a gente sempre se tromba no mundo, no universo dos... Foi meu aluno, mas nem pergunta quando, a gente não foi meu aluno na faculdade, então já estou nessa vida de professora, olha, faz tempo, mas a gente já, sim, já participamos de outros eventos, não no Solidário, é a primeira vez no Solidário, mas em outros eventos de concurso público, a gente está sempre junto, parceirão. Então, quem quiser participar, só repete de novo, por favor, o endereço. Na Unimes, na Francisco Glicério, com a Conselheiro Nebias, neste sábado, dia 27 de julho, das 13h às 17h. Tem um link também, para quem quiser mais informações, solidario.euestudocerto.com.br Vamos ver todas as informações, os detalhes, o que a gente vai abordar no evento e como a pessoa também vai poder, além de se instruir e se preparar melhor para concurso, ajudar essa família que está precisando proporcionar dignidade para os seus filhos. E ter confiança que essa é uma família séria, é real, não é? Porque a gente, infelizmente, sabe de algumas histórias, né? De famílias que se aproveitam, não é o caso. Eu, pessoalmente, sou delegada de polícia, então, não à toa, quando a gente se envolve, a gente pesquisa, a gente olha, eu conheci a mãe, conheci as crianças, então, pode confiar que é uma família que precisa da nossa ajuda. E, muitas vezes, uma tarde, é um valor simbólico, vai ajudar quem participar, ele vai aprender, pode mudar a vida dele com relação ao concurso público e nós, todos juntos, nós nos tornamos mais fortes para ajudar essa família, com certeza. Bom, a gente está finalizando o nosso programa, gostaria de dar oportunidade para vocês, então, de dar um recado para os nossos telespectadores, quem está tentando o concurso público, quem está tentando mudar de vida, conseguir um emprego, conseguir estabilidade ou realizar o seu sonho, o que pode fazer? Como a gente costuma até dizer, né? Estuda que a vida muda. O cenário, ele é otimista, por mais que alguns ainda tenham um misticismo por trás, desse governo um pouco mais liberalista, que está enxugando um pouco mais essa máquina pública e, convenhamos, é o momento de se enxugar mesmo. A gente tem muitas áreas onde não pode ter extinção, não pode haver terceirização, como a área da doutora Marta, da segurança pública. Não pode se instiguir. Então, vai com força, com fé que carreiras policiais, polícia civil, polícia militar, forças armadas, carreiras fiscais, receita federal, municipais, muito em breve concurso aqui para a região, ainda esse ano, para a Prefeitura de Santos, já já vai sair concurso, Prefeitura de Praia Grande. Então, tem muita oportunidade para quem tem nível fundamental, quem tem nível médio, quem tem nível superior, para quem é da área de direito, para quem não é. Então, não tem desculpa, tem para todo mundo. Tá ok. Breno, Marta, muito obrigada pela participação, sucesso aí no evento, sucesso para a família. Só uma mensagem final que a pessoa entenda que muitas coisas a gente perde, as coisas passam. A beleza perde, se passa, amigos, status, mas o conhecimento, o estudo é seu e ninguém tira. E a forma mais segura, mais honesta, mais garantida de mudar de vida é por meio dele. Então, estuda, dá certo. É isso aí que está dado o recado, então. Uma ótima noite para você. Fica agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Até mais. Fica agora com o Jornal da Band. A gente se vê.